Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Thiago do canal Brother SP. Bom galera, estou de volta aqui pra trazer mais um vídeo aí de Pokémon Go no canal. Bom, dessa vez eu vou estar mostrando pra vocês aí, nós derrubando um ginásio apelão aí em live. Eu peguei o vídeo da live. É o ginásio mais difícil que eu derrubei até agora aí, que conta que ajuda aí de alguns aí das lives. Dá uma olhada aí, eu vou mostrar a imagem aí. Os caras estavam level de 30 pra cima com um Pokémon de quase nível de 2.500 pra cima. 9 ou 10 Pokémon, então foi bem difícil. Então eu resolvi trazer e falar pra vocês que vai começar a rolar aí todo dia. Eu vou trazer um ginásio apelão aí pra vocês. O horário ainda não sei mais ou menos, mas vou tentar trazer sempre um horário fixo aí, sei lá, 10 horas da manhã, meio dia, vou ver ainda. Bom, espero que vocês curtam o vídeo aí. Lembrando que nosso Pokémon não ficou nenhum, só colocamos Pokémon fraco lá. Então pra galera aí que tá jogando aí pra você lá e não ficar reclamando. Valeu galera, não esqueça do like. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.